Opa, vamos lá, vamos continuar aqui nossos vídeos de update, agora ferramentas de trabalho, tá? E agora aqui tem uma coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos, o próximo vídeo ainda demonstração, código e tal, mas os outros três você vai ver que são coisas que você pode demonstrar simplesmente mostrando que você já fez em algum lugar, tá? No caso de ferramentas de trabalho, a gente pede o básico de git para faixa branca, então para faixa branca tem que saber git clone, git checkout, comic, pull, push e fazer merge, tá? Então é bem básico mesmo, é fundamento do geek, cara, se você é programador, trabalha com isso, você está usando esse negócio já. Então o que eu vou fazer, olha só, deixa eu dividir a tela aqui e vamos lá, primeira coisa, eu vou abrir aqui o geek da Vizy, pode ser o geek da Vizy, pode ser o geek hub, você escolhe, tá? E vou abrir um projeto aqui, esse projeto Vizquel, tá vendo? Esse é um projeto que eu trabalhei nele há dois anos anos atrás, eu fiz boa parte do projeto, teve duas contribuições da galera aí, aqui no meio, mas eu que construí o projeto, não precisa ser assim, tá? Você pode pegar um projeto em que você está trabalhando e que tem uma equipe aí, o examinador vai olhar aqui, vai ver seus comits aqui no meio, não tem problema se tiver um monte de gente colaborando no projeto aí, tá? Problema nenhum. Então, vamos lá, olha só, eu vou criar aqui uma pasta ferramentas, vou entrar em ferramentas e vou colocar um Rigmi MD aqui. minhas habilidades podem ser conferidas, minhas habilidades podem ser conferidas ao olhar e vou colocar um link, tá? Então, pode ser do geek da Vizy, tá? Se for do geek da Vizy, você não precisa se preocupar, os examinadores têm acesso. Ou pode ser de um repositório em outro lugar, se for em outro lugar, cuide de tornar o repositório público, tá? Pra você, pra galera poder ver lá o que que você fez e, né? Poder olhar, ó, seus comits e tal. É importante que você tenha feito algum merge, em algum lugar, tem que ter feito merge aqui, né? Pro pessoal poder ver lá que você sabe fazer merge, beleza? E aí é só isso, isso aqui é suficiente pra demonstrar, tá? Não precisa construir uma demonstração pra esses casos, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer coisas assim, né? Comprovações iguais pra os três últimos vídeos também, beleza? Valeu!